Hoje vou dar de cara, fazendo deboche para ser cantante Se de jeito não vai tomar, vai problema copiar Vai ganhar uma panela toda na hora de balançar e sentar É muita malé molência, é muita malé molência É muita malé molência, é muita malé molência É muita malé molência, é muita malé molência É muita malé molência